Uma tenda instalada na Praça Mariana Rocha Leão, na manhã desta segunda-feira, deu início à campanha de doação de máscaras da Prefeitura de Itatiaia e da Secretaria Municipal de Saúde. Muito bom, a gente já sai do portão, já sai da máscara já. Outros lugares que eu vou, eu vou com ela. Eu acho legal, é. Tem que usar mesmo, tem que ter. Eu acho que mesmo que depois que terminar, eu acho que as pessoas deveriam usar mesmo assim. A gente ganhando assim é bem melhor, né? Mais em conta, né? Esse dinheirinho já serve pra outra coisa. A gente trabalha na rua, né? Varrendo, então você tem que ter a máscara mesmo pra evitar esses contatos. Eu tenho essa população pra usar a máscara, pra se proteger e proteger outras pessoas também. E sempre tá lavando a mão de óbvio, né? A gente pode acabar com essa pandemia logo, se Deus quiser. Agora que eu tô saindo um pouco, até então eu não tava saindo, né? Agora eu tô saindo pra ver minhas coisas. Só também sai quando eu preciso. E a gente vai ter que acostumar com isso. Agora mudou, né? Mudou a rotina. Eu só saio mesmo quando precisa mesmo. Comprar alguma coisa. Ir pra igreja, né? Que agora liberou, mas é um horário só. Vou embora com a máscara. Amanhã é a vez do bairro Campo Alegre, com entregas de máscaras a partir das 9 horas da manhã na Praça da Emancipação. No dia 1º, os moradores do bairro Formigueiro podem adquirir o acessório na Praça Finlândia. Dia 2, quinta-feira, o horário é mais cedo, a partir das 8 horas na Praça do bairro Vila Flórida. Encerrando a campanha de doações, no dia 6, as entregas acontecem em dois horários. Às 8 horas, no posto de saúde de Maromba e, a partir de 1 hora da tarde, na sede administrativa de Penedo, em Maringá. Penedo a campanha de doações, no dia 6, as entregas de maiscaras a partir das 9 horas da manhã na Praça do bairro Vila Flórida.